Mas eu ia falar que quando começou aquele negócio do Greenpeace querer criar o Bitcoin em prova de Proof of Stake, porque o Bitcoin estava fervendo os oceanos, destruindo o meio ambiente, blá, 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 porque consome muita energia, a galera começou a falar, o Larry Fink e a BlackRock vão fazer lobby para criar o Bitcoin em Proof of Stake. Foda-se, deixa fazer. E aí o máximo que vai acontecer é forcar para outro Bitcoin. É isso, na série eu disse que é voluntário para ajudar. Faz de graça, aquele programa tudo. Na série eu disse que é voluntário. Ele disse, você quer fazer um fork do Bitcoin? Me chame, eu faço de graça para você, para eu ganhar mais um fork, não é isso? Para quem não entende, como funciona? O Bitcoin é para ser descentralizado, tem participantes do consenso da rede, e aí se alguém propor uma atualização e todo mundo falar que não é uma merda, não quero, ela vai ser rejeitada. E se você quiser seguir adiante com essa atualização, você segue, e você vai rodar com as suas regras, e ela não vai estar mais na mesma blockchain, vai ser uma blockchain separada com outras regras. Se for meio a meio, cada metade vai para um lado e roda do jeito que você bem entender. Sua metade roda desse jeito, a outra metade roda do outro jeito. Quando isso acontece, o que a gente chama de hard fork, essa duplicação faz com que todo mundo receba as duas moedinhas. Você tinha um Bitcoin, você vai ter um Bitcoin e um Bitcoin verde da BlackRock. E aí você pode vender o seu Bitcoin verde da BlackRock e ficar com sei lá quantos Bitcoins, dependendo da cotação do mercado naquela hora. Então é Bitcoin de graça, deixa forcar que se foda, é maravilhoso. Vai aumentar, deve ser um Bitcoins grátis para a gente, né? Airdrop, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ó, o BPJ Construções. Ele é o cara que importou a mulher da Arábia Saudita. Esse é magnata, viu? O cara, inclusive, diz que a mulher nem sabe falar português. Não tem nada que preste para você em português. Está proibido. Só fala com os meninos em árabe ou em inglês, não é isso? Mas ele fala árabe ou não? Fala. Fala, fala árabe e inglês com a mulher. Fica fácil. Então fica fácil. O quê? Aí fica fácil. O problema é aprender a falar árabe ou ensinar português. Não, porque ela está com a mulher há oito anos. Foi dois anos noivo. Tem dez anos, né, velho, para aprender ou não? Hein? Você com a mulher dentro de casa falando outro idioma, você não vai aprender o que ela está falando com os pais e tudo? Tem que entender o que ela está falando ou não? Lógico. É um intensivo. Um curso intensivo. Ó, o Carneiro perguntou qual é a vantagem alegada do ETF. Cara, o ETF é muito bom para quem não quer, quem está começando e não tem a menor ideia de como fazer autocustódia, se assusta com a ideia de cuidar das próprias chaves, mas ele é especialmente útil para capital institucional, gestor de fundo, fundo soberano, fundo de pensão, porque tem vários trâmites burocráticos, tem comitê de investimento, tem que lidar com, decidir como é que vai ajustar o mandato do fundo, se vai ter uma instituição custodiante, se você vai fazer uma custódia, como seria essa custódia, multisig, quem que vai assinar, enfim, eram mais de dores de cabeça que o ETF meio que resolve, é só como comprar uma ação lá no home broker. Então é para isso que serve. Silberna, vou dar um exemplo para o brother, do qual qualquer um de nós preferiria a ETF do que a autocustódia. O síndico do seu prédio é vagabundo? Ou é honesto? Eu estou morando num condomínio agora, nem sei quem é o síndico, mas antes era um cara que você nem sabe quem é. Quer botar o caixa do, quer fazer um caixa do negócio em Bitcoin, você vai ser a favor, mas não em autocustódia dele, né? Lógico. Se ele disser que perdeu a chave, aí vai dizer, não, é ETF, porque vai estar numa conta, no nome da pessoa jurídica, ele não vai ter como destruir, né? E assim, para você cuidar de, por exemplo, no exemplo do condomínio aí, você teria que ter um multisig, sei lá, 7 de 12, e dá um trabalho construir esse negócio, não é simples, não é trivial. E ninguém no condomínio vai saber usar essa merda, o cara que tinha multisig se muda, se reta, diz que não vou, não vou dar minha senha, perdi, não concordo com isso. O ETF não tem erro. Se mudar a administração do condomínio, vai estar no CNPJ deles, os caras cessam, não é isso? Exato. Só que aí, se alguém quiser arrancar, a canetada vai arrancar. É, mas o condomínio, mas demora um tempo. É isso. Os governos se consideram, se respeitam porque são soberanos. O governo vai te respeitar quando você for soberano, mas o condomínio nunca vai ser soberano, não é isso? O condomínio é uma instituição criada e que só opera dentro das leis do Estado, não é? Perfeito. Cara, você acabou de dizer tudo, acho que a gente pode resumir a live nisso, acho que as pessoas não têm essa noção de que os Estados se respeitam porque eles são soberanos e a gente não é respeitado porque a gente, nos olhos do Estado, é um escravo, é uma ovelhinha lá que está ali para ser ordenhada. E isso aqui é que muda o nome do jogo. Isso aqui é uma ferramenta de soberania individual, para você ser tratado da mesma forma que a El Salvador é tratada hoje em dia. O Bitcoin é a ferramenta que você pode dar testa em todos os juízes, e todas as pessoas do mundo, mulher adulta, era filho bastardo, juiz feminista, você pode me matar, mas você não vai tomar um centavo, exatamente. Pode me matar, não tem problema nenhum, vai para o fundo do mar, para você não vai, isso. Ó, o André Coelho perguntou, e se meus sucessores receberem o PDF que eles estão esperando alguns meses depois da minha morte, eles vão receber fragmentos da grave e se ficar publicamente que você que me matou, você vai ter grandes problemas, vai ter um monte de... Não, não, hein Bernardo? Deu uma travada aí, fala de novo, fala de novo, vai ter grandes problemas o quê? Deu merda na porra, foi a minha internet, foi a minha internet ou a sua que deu um apagão aí? A sua, parece que é a sua. É isso, estou dizendo, se você for morto, inclusive, no seu curso, você ensina sucessão, né? Pessoal, na activation settings ali, pelo menos, do Gmail, do Hotmail, para botar o e-mailzinho, você tem filhos pequenos, porra bicho, bote seu testamento, explique sua família, se tem seguro, se tem conta, você pode inclusive, na activation settings, mandar para uma pessoa de sua confiança, assenta o seu e-mail, porra, que vai ter toda a sua vida financeira ali ou não? Sim. Tem um cara que você conhece aí, que me chamou na consultoria, e, porra, ele, o cara está um tempão no Bitcoin, tem um patrimônio legal, e ele não sabia fazer multissim, estava com medo, e ele pegou o advogado dele, que ele confia, e deu as chaves na mão do cara, todas as tuas palavras, eu falei, cara, você está maluco. Deu todas as palavras? Sim. Eu dava, se eu confiasse muito no brother, se eu confiasse para caralho no brother, com o passphrase, ele deu a chave sem as passphrases, ele deu a seed sem a passphrase ou não? Pelo que eu entendi, o cara pode gastar os bitcoins dele a qualquer momento, se quiser, mas o cara não entende nada de bitcoin, e está na confiança. Nada, para ninguém no mundo eu daria isso, eu daria um pedaço para ele, e um pedaço para outra pessoa que ele não conhece, que eles vão descobrir no e-mail quando eu morrer, quem é que ele vai procurar, não é isso ou não? É, mas aí a gente já resolveu o problema, ele comprou lá, duas code cards, fez um multissig, e está tudo certo, não tem mais dor de cabeça. Mas qual é a vantagem de fazer um multissig? Para que, porque uma code card só não resolve não? Resolve, resolve, ele pode fazer a autocustódia dele, mas ele estava preocupado também com o patrimônio, com a herança, tipo, se acontecer alguma coisa com ele, como que a mulher dele vai resgatar isso, ela não entende nada, o filho é pequeno, eu falei, cara, faz um multissig, faz um protocolo de herança, você pode contratar um serviço de multissig assistido, tipo o da Nunchuck, você pega, você compra duas, tap signer aqui, da code card, da CoinKite, isso daqui vira uma chave para assinar, você faz um multissig 2 de 4, e aí você assina com duas chaves para mover seus bitcoins, você tem três, e uma você pode deixar inativa com um tempo lá, que você, de tempos em tempos, você vai empurrando para frente, senão você põe assim, ah, essa chave vai ficar ativa daqui a dois anos, aí quando tiver, daqui a um ano, você empurra mais para frente, e assim vai, é, você pode deixar sempre a oportunidade. Mas qual é a vantagem disso? Eu não entendi, num caso de uma sucessão, se o cara disser, as palavras estão em tal lugar, e a pessoa já souber a passphrase, com as palavras da passphrase, em qualquer celular que tem uma blue wallet, não tinha o que o cara escreve ali, acesso ao dinheiro, não é isso? Sim, mas se você não quiser que a sua mulher tenha acesso até você morrer. Cada sucessor meu, tem a passphrase, sabe onde está as palavras, a CID, e vai receber a passphrase, dois anos depois da minha inatividade. Então você botou um... Se você tiver dez filhos, você vai dizer a todos, a CID está aqui, pode me... Inclusive, se você, uma das estratégias de sucessão boas, é você dizer a todo mundo onde está a CID, tipo, está no meu cofre, está aqui nesse cofre, e cada um já saber a sua passphrase, quem roubar o cofre e sumir o dinheiro, foi quem te roubou, não é isso? Se o Manfred, Von Richthofen, tivesse feito isso, era capaz dele estar vivo hoje, não é? Você acha que a Suzane, ia preferir responder por assassinato, ou furto simples? E para o Manfred, era melhor ela ter roubado a parte dela, logo, do que matar ele, não é não? Não.